Imagina o som perfeito Começa a tocar A miúda dos teus olhos Dá sinal que também quer dançar Aproximas-te com jeito Pedes para dançar Ela diz que não por timidez Mas teus olhos dizem que sim Tu sorris para ela Chama-lhe de princesa Delicado dá-lhe a mão Ela rende-se sem pressão Dançando o som perfeito Bem no meio do salão E bem no meu ouvido Ela começa a dizer Essa eu só danço contigo Vem devagar assim com jeito E deixa-me sem jeito Mas essa eu só danço contigo Não me encosto no teu peito Em ti eu me completo Aperta-me 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 Imagina o som perfeito Começa a tocar A princesa dos teus olhos Dá-te um toque para dançar E ela se aproxima E pede para dançar Por causa da tua timidez Tu dizes que não Teus olhos se entregam E dizes que eres sim E olhas para o lado Porque queres disfarçar Ela dá-te a mão Ela dá-te a mão E lento e sem pressão Bem no meio do salão E no ouvido vais dizer Essa eu só danço contigo Vem devagar assim com jeito E deixa-me sem jeito Mas essa eu só danço contigo Não me encosto no teu peito Em ti eu me completo Aperta-me 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 Essa eu só danço contigo Vem devagar assim com jeito E deixa-me sem jeito Mas essa eu só danço contigo Não me encosto no teu peito Em ti eu me completo Aperta-me 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 Legenda Adriana Zanotto